O crescimento de tantos, em todos os lugares aqui. Ela tá interpretando o que tu tá dizendo. Esse bichinho dele gosta de tirar onda, né? A onda tira na praia. Eu vou lhe dizer uma coisa, no dia que Murilo querescer ele vai dar pra gente, não vai? A pajela é quem sobe, se ele dá pra gente eu tô aqui pra aproveitar. Oi, tá vendo Murilo? Tudo negócio é bom. E quatro com cinco são nove, com meu coração faz dez. Eu não quero arroz de meia, que meia só para os pés. Leriado! Qual o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul. Nós estamos no programa Leriado, eu ouvi dizer que você é um bom seresteiro. Eu vou botar o prefeito pra cantar. Quero, quero e quero, velhão! Leriado! Na TV Padre Cícero. Contou com a burra, papai, não perda não! Fina sereia!